Mais uma farmácia foi alvo de criminosos em querência. Por volta das 19h30, dois homens armados cometeram um assalto à drogaria Farmelhor, localizada no setor Parque das Torres. Os suspeitos chegam ao local em uma motocicleta e entram na farmácia sem tirar os capacetes. Numa ação rápida, rendem a funcionária que estava no caixa do estabelecimento e levam todo o dinheiro do local. As imagens feitas pelas câmeras de segurança mostram que os suspeitos mantêm a arma em mãos e a todo momento apontam para a funcionária. Após pegar o dinheiro, a dupla foge. O assalto acontece menos de uma semana após o registro de outro roubo a uma drogaria, na região central da cidade, onde na última quarta-feira, dois menores roubaram cerca de R$ 2 mil da drogaria Polpijá, localizada na Avenida Cuiabá. Os menores, já reincidentes, chegaram a ser identificados pela polícia, mas foram liberados por conta das leis brasileiras, que consideram o menor infrator imputável. Ou seja, segundo nossas leis, o menor de 18 anos é incapaz de compreender a gravidade de um delito. Isso significa que crimes cometidos por menor de idade são julgados de forma diferente aos de adultos. Por conta disso, a polícia e a sociedade ficam de mãos atadas e à mercê de ações como as registradas nos últimos dias. As forças policiais de querência seguem em busca dos suspeitos de cometer o assalto desta segunda-feira no setor Parque das Torres.